Galera do Serviço Anual, vamos estar falando pra vocês aqui o acontecido aqui que acabou de acontecer, vamos dizer assim. Gente, quem fala, o Edson Trabaco já tá ganhando muito dinheiro com o servidor privado, vendendo 50 reais no ano, tá vendendo muito, 5, 10, 20, 30, 40, 50, né, login por dia, tá ficando rico. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa aqui, rapidamente. É, até no banheiro, cagando, é verdade, cagando, desculpa, até a palavra cagando, gente, defecando, né, no banheiro, né, enfim, fazendo necessidade, eu cheguei agora, gente, e fui juntar uma areia que tava ali fora, vou falar o porquê do suporte, do que tá acontecendo, mas aguarda aí até o final. Fui juntar uma areia que tava ali fora, a areia tava, eles jogam areia, né, já tava passando pra fora da rua, aí eu tive que pegar toda vez que eles trazem areia e jogar pra dentro da calçada, pra não atrapalhar a rua, né. Aí, galera, terminei de juntar, fui pro banheiro, na hora que eu, puf, nem tinha ligado, aliás, a TV tava ligada no canal HD de desenho, né, aí eu vim pro banheiro, sentei no trono, queimou de mensagem, não sei o que, não sei o que, eu fui no meu canal no YouTube, que eu sempre respondo o pessoal, leio as mensagens dele, respondo, tudo certinho, e lá no canal do YouTube tinha um cara respondendo assim, um tal de Azevedo, né, nossa amiga Azevedo aí, não lembro o nome dele, nem vou falar também não, amigo Azevedo, né, ele é cliente nosso aí, gente boa também. Ah, dizia o quê, tá travando. Aí eu falei assim, beleza, vou dar nadinha, vou fazer uma vistoriação, vou vistoriar pra ver. Fui no grupo, um falou, outro falou, não, tá travando, os premieres, os premieres tão travando, não girar. É o que tem a minha esposa do vaso mesmo, ó, amor, liga lá o aparelho e vê lá como é que tá os premieres, quando o premieres, ó, amor, tá travando mesmo, realmente tá travando, os premieres. Só que o USB tava liso em Goquiabo, lisaço em Goquiabo de SD. Só que a galera quer HD, eu quero HD, quero HD, quero HD, né. Aí, ele assistindo no SD, não, vou cagando no vaso lá, defecando no trono, eu entrei em contato com o dono do suporte, do painel, que eu digo a você que eu não sou dono, você pode ver que não tem nada de painel aqui, que só minha área de trabalho, que essa área de trabalho vai até subir pro terraço depois. Aí eu entrei em contato com ele e falei assim, cara, tá sim, 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 relatos. Pera um pouquinho que eu vou reiniciar a máquina aqui. Aí ele reiniciou a máquina lá dos HDs e normalizou um pouco os HDs. Aí eu vim aqui, desliguei o roteador, deixei dois minutos desligado, desliguei o aparelho, liguei o roteador e liguei dois minutos depois que eu liguei o roteador, liguei o receptor. Bom, melhorou um pouco. Mesmo assim, tava dando umas travadinhas nos HDs. SD não, SD list e Goquiabo. Os HDs dando umas travadas, umas travadas no Premiere 3. Mas agora tá até ali no Premiere Clube, né? Tava passando o jogo ao vivo, agora tava passando a reprisa ali do Palmeiras, não sei o que lá. E eu vou colocar agora aqui no Premiere 3, quer ver? Deixa eu colocar aqui no Premiere 3 pra me fazer pra vocês aqui, quer ver? HD, tá gente? HD. Deixa eu ver qual o jogo que tá passando no Premiere 3 aqui agora. Nesse exato momento. Que seria, deixa eu ver. Estou distante da televisão? Ah não, tá tela verde. Eu coloquei no 3 mesmo, é, foi no 3. Agora acabou o jogo, né? Tava passando Cuiabá e São Paulo, né? E agora deixa eu ver o outro lá, vê. Vamos ver o 2, colocaram o 2 pra ver. Corinthians. Corinthians e Internacional, ao vivo, né? Mas também acho que já acabou também. É, vamos ficar no Premiere Clube, no Premiere 4, pra ver. Vamos colocar no Premiere 4. Lembrando a você, gente, que o SD tá, é liso, liso, tá liso. Ah, eu configurei no SD e tá dando travada. Agora eu passo na ao vivo ali, no 4. Vasco e Juventude, né? Primeiro tempo. Então, galera, eu sentado no trono, fui obrigado a pegar o telefone, eu já tava conversando com o telefone mesmo, e mandei a mensagem pro dono. O dono foi lá, reiniciou as máquinas, como disse a você, eu reiniciei o receptor, reiniciei ali o roteador e mesmo assim funcionou. Melhorou, melhorou. Mas, ainda tava travando um pouco, mas melhorou. Os HDs, lembrando você mais uma vez, que os SDs tá, liso. Aí, o S-Trabac, o que o S-Trabac fez? Pegou, e fui ali, troquei a porta, coloquei uma outra porta que também é HD, tá? Porque não é URL, é URL, todas elas a mesma coisa, mas a porta que faz liberar os HDs. Né? É a porta, tá, gente? É a porta. É a porta. Apenas uma coisa, é a porta. Aí, eu fui ali, troquei a porta, coloquei uma outra porta HD também. Inclusive, você que faz parte do serviço anual, vou colocar essa porta lá no grupo. Lá no grupo, tá, gente? No grupo do oficial do suporte Conexão Silva. Vou colocar um link do grupo aqui abaixo, primeiro comentário fixado. E também o link da Central de Vendas Conexão Silva. E também o link do meu do WhatsApp. Pra adquirir o servidor anual, é R$50 por ano. Basta você entrar aqui no link e chamar, não tem teste. Já chama, mas pra você fazer o Pix, eu oriento você a retroceder a atualização do seu receptor, se ele tá com a última, verifica tudo isso aí. Pra você depois falar, ah, mas eu paguei e agora o que eu vou fazer? Então, não tem teste. Mais uma vez, lembrando, atualiza o seu aparelho com a versão anterior. Tudo como moda, como manda os conformes. Aqui abaixo tem uma playlist do meu canal. Se for do WhatsApp, tá ali a playlist dela. É só você ver meus vídeos lá na playlist, que você vai ver realmente, né? O que está com cada receptor do WhatsApp aí. Beleza? Aí, galera, aí, os primeiros, como eu tava travando, HD, né? Quer contratar? Resumindo, quer contratar, só chamar aqui abaixo, tá bom? Lembrando você que é de segunda, sábado, de meio-dia, é pra frente. Pode ser que a gente trabalhe alguns domingos, mas não sei se vai trabalhar amanhã. Porque amanhã é eleição, eu não sei se vai atender alguém amanhã. Mas alguns domingos ele tá trabalhando também, certo? Vamos finalizar o vídeo aqui, senão fica muito longo, você tem que ver seu futebol. Aí, eu fui tirado do trono, fazendo lá o número dois, né? Fazendo lá o número dois. Aí você fala que o extra-baco tá ganhando dinheiro, né? Bem assim, não, rapaz, é um trabalho. Aí, eu peguei, o que que eu fiz? A gente perguntava com o dono, ele reiniciou as máquinas. Só que, gente, está mexendo nos cards. Foram trocados os cards, estão atualizando os cards. Olha ali, deu uma travadinha, deu codificado, né? No Premiere 4, deu codificado agora, no Premiere 4, os HDs. Mas os canais HDs foram trocados os cards. A mesma coisa aconteceu com os Etibio. Olha lá, já voltou, nem 10 segundos. A mesma coisa aconteceu com os Etibio HD. Também estão trocando os cards. Estão atualizando os cards, segundo o dono do servidor me informou. Beleza? Mas, aqui o suporte é certo. Até sentado no vaso, o suporte é certo. Galera, estamos aqui pra te entender da melhor forma possível. Estamos aqui para resolver a situação, certo? O suporte aqui está melhor do que qualquer marca. Qualquer marca. A marca aí está no chinelo por Conexão Silva. As marcas aí estão no chinelo por Conexão Silva. Ah, aqui o suporte é certo. Gente, pelo menos os SDs estão rodando liso. Os HDs agora, depois que eu troquei a porta... Ah, mas Edson, isso quer dizer que nunca vai travar. Eu nunca disse isso pra você. Vai ter, sim, as travas. É um sistema alternativo. Mas não aquelas travas que te impedem de assistir. Que te faz arrancar os cabelos. Essas travas, não, gente. Pode ser que aconteça, igual o que estava acontecendo com o Supreme HD. Pode ser que aconteça. Porém, porém, está acontecendo algo de errado. Aí nós temos que verificar. Mas não manda mensagem no meu PV. Tá gravando. Aí você vai encher meu celular de mensagem. Eu não vou poder entender as pessoas que realmente querem o serviço. Que querem uma orientação. Que querem um suporte. Vai no grupo. Entra no grupo. Quem tem serviço anual comigo tem que entrar no grupo. Tem que entrar no grupo. O meu canal HD está assim. Aí se eu tiver lá 5, 6 relatos que está travando. Eu peço o dono para reiniciar as máquinas. Ah, não resolveu? Vamos ver de outra forma. E essa porta que você colocou. Que não está travando. Como estava. Essa porta. Vou colocar num grupo também. Aqui abaixo, o primeiro comentário é fixado. Beleza? Mas te informando aqui sobre os HBO. Sobre os Premier. E os HDs. Os SDs estão lisos. Estão trocando os cards. Os cards foram trocados. Estão atualizando os cards. Certo? Como você sabe. A operadora faz ali a troca. Aí tem que trocar. Tem que atualizar. E para descodificar. A mesma coisa está acontecendo com os HDB1. Fique ligadinho no canal ExtraBak. Porque eu faço um vídeo. Dois vídeos por dia. Jogo. Hoje eu fiz instalando a câmera. E entre outras coisas. Só que nós temos que fazer o quê? Também deixar o espaço de um vídeo. Eu não posso fazer os três vídeos por dia. Tem que deixar o espaço. Porque acaso eu tenho que vir aqui para comunicar a todos vocês que estão usando o serviço anual por R$50. Servidor privado. CS. Beleza? Eu tenho que vir comunicar. Passar a orientação para vocês. Vocês que estão no grupo do WhatsApp. Fazendo parte com a gente lá. Então eu sempre tenho que estar aqui te ajudando, te orientando. Então às vezes, se for preciso e necessário, vai sair um vídeo todos os dias para orientar vocês, para informar, para avisar, para passar para vocês o que está acontecendo. Só que eu preciso que vocês comuniquem dentro do grupo. Dentro do grupo. O suporte não é nos comentários do YouTube não, pessoal. O suporte não é aqui no comentário não. Eu tenho um grupo para isso. Vai lá no grupo e comunica. Vamos tentar ajudar você. Ah, eu comprei um, está travando. SD, HD. Aí o problema já é aí. Aí temos que ver qual servidor que você está usando para verificar e tentar resolver, galera. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós não estamos aqui para passar a mão nos seus R$50, porque R$50 não vale nada, não. Um só. Um cinquentinha só não vale nada. Então eu tenho que vir aqui para te ajudar. Mas onde que eu vou me sujar por causa de R$50 quanto? O que me vale R$50 se eu começar a passar a mão em R$50 seu, R$50 do outro? Daqui a pouco todo mundo vai saber. O Edson é caloteiro. O Edson é golpista. E eu não posso fazer isso, certo? Eu não posso fazer isso porque simplesmente eu me sujar por causa de cinquentinha, é complicado, gente. Até mesmo se eu for comprar dois açaí agora, um para mim e outro para minha esposa, eu te garanto que eu vou pagar R$50, R$60. Não somente eu aqui, mas você aí também vai pagar isso aí. Ou se não for mais. Aí tem um pequeno também que gosta dessa aí, não gostava antes, mas agora gosta também. Vai chegar nos R$70. Aí, gente, para que eu vou me sujar por causa de R$50? Jamais. Estou aqui para dar suporte, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te orientar. E jamais, jamais a minha intenção é te prejudicar. Ah, mas Edson, está insuportável, Deus agradeça. Ô, pessoal, assiste os SDs. Assiste os SDs até normalizar. Pelo amor de Deus. Ó, para de... Tem gente que não pode tirar a mão de HD que vem aqui no YouTube comentar. Parece que é igual aquele desenho que tem um diabinho do lado, outro diabinho do outro, e fica um futucando, né? Faz isso. O outro fala, não, não faz um diabinho, não. Um diabinho do lado e o anjo do outro. No desenho, em todo local, o diabinho sempre está ao lado esquerdo, né? Lado esquerdo, esquerdo. O anjinho está do lado direito. Então, um fica futucando, não faz isso. Outro não faz aquilo. Não faz isso. Outro fala aquilo, né? O diabinho tentando derrubar e o anjinho tentando ajudar. Quem assistia desenho antigamente sabe do que eu estou falando. Né? Aí a pessoa parece aquele diabinho que estava no desenho animado lá, que vem aqui no canal, nos comentários. Qualquer travadinha nos HD, você fala, está gravando, está gravando, né? Parece que quer prejudicar, parece que quer atrapalhar. Mas não atrapalha, não, porque aqui eu sou sincero, estampado, fala a verdade que tem que falar, não escondo nada seu. E temos aqui, ser sincero. Porque, para mim, ganhar confiança de vocês, eu tenho que ser sincero. Você viu que eu estou gravando esse vídeo há mais de 13 minutos. Quando eu estava nesse vídeo, gravando esse vídeo, nos 4 minutos, 5 minutos, ele deu uma travadinha de 10 segundos no Premiere 4 e retornou. 10 segundinhos só, retornou. Aí esse vídeo já está 14 minutos. Até agora me travou. Isso significa que tem o quê? 5 minutos? Vai dar 15 minutos. 10 minutos sem nenhuma trava. Não tem melhor. Marca nenhuma consegue fazer isso com vocês. Ah, mas o meu está travando. Então, é alguma coisa errada aí no seu receptor. É alguma coisa errada aí nas suas configurações. Na sua internet, há um bloqueio. Alguma coisa está acontecendo. Temos que ver o que está acontecendo para tentarmos resolver a sua situação também, pessoal. Mas lembrando você, a central de vendas não é suporte. Ela só é para vender. Vender e atender e despachar as pessoas da fila. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você entra no meio, manda ali. Eu preciso de suporte. Não, o suporte é comigo. Entra no grupo que está aqui abaixo, no primeiro comentário fixado do suporte, que aqui você vai ser atendido. Manda lá, eu preciso de suporte. Vai no grupo, me marca, me marca e fala assim. Eu preciso de suporte. Aí eu vou fazer o quê? Te chamar no IPV. Somente isso. Só fala no grupo assim. Estou precisando de suporte. Eu vou te chamar no IPV e vou te ajudar. Beleza? Ficamos combinados? Aí você está pensando assim. Volta para o banheiro, Wesley. Termina o que você está fazendo. Não, já fiz já tudo. Já finalizei. Já tomei banho. Agora eu vou jantar com o chino cheio de carne. Olha o que o pastor está fazendo ali. Olha. Você não está sentindo porque um dia eles fazem no celular que dá para sentir cheiro. Mas por enquanto não tem essa tecnologia não. Beleza? Vamos ficando por aqui, galera. Aquele grande abraço. Muito obrigado. E show. Eu e o e o e o e o e o e o r gol e o e o e o e o e o e o e o e o e